Diga aí, diz o que tu veio fazer aqui. Matar o Malagato. Foi? A manda de quem? Do Juarez. Juarez e quem mais? Só Juarez. Só Juarez? Só conheço ele. Da onde é esse Juarez? De Russas. De Russas? E aqui São José de Pirense? O que é que tu queres, José de Pirense? Com essa moto ali. Não, nós viemos, guardamos a moto. Sim, mas como é que vocês guardaram aquela moto ali? Aquela moto que vocês deixaram lá no cinto? Vocês sabem de quem é o cinto? Não. E vocês deixaram a moto? Não cinto, eu não sei. Eu sei que nós cheguei para os piões guardar lá. Eu cheguei lá no Juarez. Mas de lá nós fomos no carro. Fui no carro, né? Aí vocês iam fazer o serviço lá. Onde é que vocês iam fazer o serviço lá? Não, eu não sei a localidade não. Eu não conheço. Não sei que nós cheguei. Nós iam guardar ele lá, o Malagato. Se a polícia não chega? Ele era finado. Uma hora dez? Era o finado. Era o finado, né? É. Ah, certo. Bora contar a versão aí. Como ia ser tudo aí? Nós viemos no Ceará para matar o Malagato aí. Eu amo do Raimundo. Raimundo? Por que o outro está dizendo que é Juarez e você está dizendo que é Raimundo? É porque ele não conhecia o Raimundo, mas ele conhecia o Juarez. Mas eu peguei uma facilidade de conversar mais. Raimundo ficou mais sócio. Raimundo, ele é o quê? Ele faz o quê da vida? Ele é mestre de obra. Ele é engenheiro técnico de obra. E é de onde? Ele é daqui. Da localidade pertinho aqui mesmo. Da que cidade é? Dessa daqui. Não, essa cidade aqui. São José de Piranhas. São José de Piranhas. Aí vocês foram... Vou deixar vocês virem de quê? Pra cá. Pra quê? Olhem pra cá, ó. No MUC. Hein? No MUC. Nós 1620 vermelha. Foi, né? Foi. Aí tu saíram a moto? Eu saíram a moto em cima da carroceria e cheguei, botei uma moto dentro da casa e pronto. Não foi mais... Mas aí vocês botaram essa moto dentro da casa como? Vocês chegaram como? Como é que vocês tiveram acesso a essa casa? Só pra colocar dentro mesmo pra lá pra eu tentar se desce pra nós farrer preenfei fugando ela, mas não dava e nós deixamos lá e nós fomos corrigir a pé. E vocês chegaram a pé daqui pra... pra vocês pegaram carona, alguma coisa, pra chegar... Não, 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 senhor. Vocês chegaram a pé daqui pra... eu não conheço, né? Peda branca. Peda branca. Daqui pra Peda branca é um chão bom, né, cara? Nós fomos até a serra, que eu não tô lembrado que é da casa que nós estávamos lá. Nós passamos já do Caiana, de fuga até depois de Itaporana, de morrer, de Cacimba. Aí vocês foram a pé, todo tempo? A pé. Nós chegamos lá fomos a pé. E vocês saíram de que horas daqui? Daqui? Se chegaram de que horas daqui? Daqui? Nós saímos pra lá? Sim. Nós fomos de manhã, nós chegamos lá, quase à noite. Quase à noite. Como é que é? E faz tudo isso a noite?